Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha só, amores, me encontro aqui no Modo 100 Santa Cruz, eu estou aqui no setor vermelho e eu vim até a Decarmo Atacado, certo? Aqui é a Decarmo Atacado, eles trabalham com variedades enormes em variedades para segmento modo feminino, gente. Tem para o adulto, tem para o infantil, tem para todos os gostos. Olha só, gente, aqui é a amiga Carme. Bom dia, amiga! Bom dia! Ó, amiga, e aqui os envios é para todo o Brasil? É sim! A entrega através de que? Excursões? Excursões e transportador. O pedido mínimo é quantas peças? O cliente é queimado. Eita, Glória! A cliente é bom, viu? Então vamos mostrar aqui o pessoal, né, amiga? Muita variedade de segunda pele, né? Tem os shorts com renda, sem renda, preço ótimo. Eita, que bom! A gente está com preço bem bom, de R$ 5,00. Eita, que preço bom, gente! Vamos mostrar aqui, amiga! Olha isso, gente! Para tudo, Brasil! Chegou o lugar de comprar, revender e lucrar muito. Olha! Shortinho, segunda pele, com renda, R$ 5,00. Gente, só isso! Do pé ao GG, ela falou, viu? Do pé ao GG, com renda, por R$ 5,00. Vai ter ela assim também, sem renda. Ó, amiga, fica de quanto sem a renda? Sem a renda é o mesmo valor. Mesmo valor, com renda ou sem renda, é a escolha do cliente. R$ 5,00. Do pé ao GG, gente! É lugar de comprar, revender e lucrar, viu? Olha só, gente! Saia na água, de quanto, amiga? R$ 6,00. R$ 6,00, gente! O varejo é de seto, o preço de atacada é R$ 6,00. Já saia na água. Tem do pé ao GG também? Do pé ao GG. Vestido, segunda pele, lindo, maravilhoso, por apenas R$ 10,00 para atacado. Do pé ao GG também. Olha isso, gente! Só aqui, na Ducar, Ducarmo, atacado, vocês vão encontrar esse precinho. Tem blusinhas também, segunda pele. R$ 100,00. Que bom, amiga! R$ 100,00, gente! A blusinha, segunda pele. Tem do pé ao GG? Tem do pé ao GG. Vai ter ela branca, vai ter ela preta e vai ter ela cor nude. É opcional para o cliente. Ela está bastante abastecida para atender vocês, viu? Só vocês virem que aqui a entrega dela é garantida. Tem blusinhas também infantil canelada. R$ 5,00. A partir de R$ 5,00! Essa é de sete, que ela tem o modelinho com amarração. Olha, amiga! E essa daqui de personagem fica de quanto? Essa daqui de personagem é R$ 7,00. Esse é bode, né? É o bode, gente, ó. R$ 7,00 o bode. E as blusinhas assim? R$ 6,00 com a alcinha fina. Essas são de sete, é o tamanho maior, né? É o tamanho maior, fica de sete. O tamanho menor, fica de seis. Olha que linda ela mesmo! Olha essa manguinha aqui, perfeição! Fica de quanto, amiga, essa? R$ 7,00. R$ 7,00, gente. Olha a variedade de cores. Veste que tamanho, amiga? Veste de quatro a dez anos. De quatro a dez anos. Na malha canelada. Elas assim, ó. Vai ter elas com amarração, foi o que a gente mostrou. Vai ter ela regata também, né? Aí a regata fica de quanto? É o mesmo preço que R$ 7,00. De sete reais a regata também. Aí com alcinha. Uma variedade linda. Olha os bodes, tem tamanho? Tem sim. Tem P e M. Tamanho P e tamanho M, né? Essa aqui é a regata, né? Essa aqui é a regata, né? Fica de R$ 7,00 também. Isso. Olha a variedade de cores, gente. E veste que tamanho, amiga? Veste de quatro a dez anos. De quatro até dez anos, né? De quatro a dez anos. Muito bom, gente. Tem muita variedade. Então chegou o lugar de você comprar, revender e lucrar muito, viu? Fabricação própria e entrega garantida para todo o Brasil. Eu vou deixar aqui o cartãozinho dela, ó. Porque não perde tempo, né, amiga? Isso. Corre, entre em contato. Tá aqui o WhatsApp. 819-9279-2896-819-9754. O WhatsApp é só o último. É, é o último. Esse aqui que tá com a bolinha do WhatsApp. É que é o WhatsApp de venda. 819-9754-81997. Na descrição eu vou deixar o link para facilitar. Aqui está o Instagram da marca. Arroba, The Carmo Atacado. Para vocês acompanharem e seguirem muito o perfil lá também, viu? E já chama a amiga aqui no WhatsApp. Faça o seu pedido. Então é isso, amores. Boas parcerias. Boas compras. Porque aqui a do Carmo está pronta em atender vocês, tá bom? The Carmo Atacado. Pronta em atender o cliente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.